Está no ar, mais um antenado na geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando sempre, não posso esquecer que o patrimônio da Boas Novas é a sua presença aqui conosco, por isso que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz, que assim seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre toda a sua parentela, quero desde já agradecer ao povo lá de Itaguaí, que estive lá pregando a igreja, todo mundo assistindo antenados na geral, teve um testemunho de uma irmã que disse que aprendeu a ler Marcos e aí produção, ela agradecendo a produção por escolher o Evangelho de Marcos, nós tratamos aqui, tratamos, cada dia a gente trata de uma carta, de um tema, e a gente entrou aí numa série de cartas do apóstolo Paulo, os Evangelhos, teve um dia que a gente tratou do Evangelho de Marcos, que a irmã falou que conheceu Marcos e aprendeu a ler Marcos através do antenado, então um beijo grande para você que assiste, gosta e que é muito edificado por nós aqui. Muito bem, hoje vamos falar sobre a volta de Cristo, um tema pertinente, muito importante, a pergunta é, estamos pregando a volta de Cristo? Por que não estamos pregando? Como é que as igrejas têm tratado o retorno, a volta de Cristo, a parousia, o segundo advento de Jesus? Vamos lá, para debater um pouquinho, falar sobre esse assunto muito importante, eu convido ele, que é pastor nas igrejas de comunidade Vida e comunidade Betel, ele é cantor, compositor e escritor, Cláudio Claro, bem-vindo a Antenados na Geral. Poxa, legal, é uma alegria estar aqui, ainda mais falando sobre esse tema, né, que é o tema dos temas, né, o cântico dos cânticos, porque é o maior evento que vai ter no planeta, você imagina o céu abrindo, o espetáculo, né, Jesus, né, aquele que foi crucificado, que entrou em Jerusalém num burrinho, desprezado, moído, crucificado, agora rei de reis, senhor dos senhores, cercado dos exércitos celestiais, e Hollywood não contava com essa, não é verdade? Ninguém contava com esse negócio de um mundo ser dominado por Jesus Cristo, né, e o reino da justiça preponderando sobre o mundo, todos os inimigos esmagados, tombados, o inferno quebrado, Satanás falido, todos os políticos corruptos presos, não, que tremendo isso, a esperança da glória, o reino eterno, a inauguração de corpos imortais, tomando as ruas, né, as cidades, a justiça, ruas de ouro, gente, que isso é fantástico, isso tem que ser anunciado tremendamente. E nós vamos anunciar isso aí, isso aí, tem quatro blocos aí, tem uma frente que a gente vai aí debater forte sobre esse assunto. Eu tava chorando aqui, né? Tava até chorando, né, Márcio? Então, ele que é bicho, presidente da igreja, congregacional do primeiro amor em piedade, é professor de teologia e advogado também, Eduardo Cândido, inclusive a igreja que eu preguei em Itáguaí é congregacional também. Congregacional, deixa eu me recompor, que depois dessa odisseia de emoções, eu fico até, o meu diafragma aqui não tá respondendo bem, peraí. Maior surfista evangélico do Brasil, pastor Pablo, meu amigo, é um prazer, uma alegria estar de volta a essa casa, no meio de eminentes amigos, pessoas tão queridas, realmente esse tema é maravilhoso, a gente viaja, a gente divaga, a gente realmente tá igual o pastor Cláudio, claro, a gente já imagina o que está nos aguardando, é muito bom. E uma hora vai ser tão pouquinho, mas tão pouquinho, mas vamos tentar fazer com que você aprenda bastante nesse antenados na geral de hoje. Maravilha, eu tô até assumindo essa responsabilidade aí, maior surfista do Brasil, em junho vou estar correndo campeonato aí, vou ter que honrar essa frase aí, ore por mim, pra que eu possa levantar o caneco lá e dar glória a Deus lá na prainha, vou correr esse campeonato aí, vai ser uma benção. Quero apresentar ele também, que é coach, escritor, teólogo, pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini, bem-vindo mais uma vez, antenados na geral. Meu amigo, é muito bom estar aqui com amigos, pessoas que eu amo, revendo o meu amigo Cláudio Claro. Eu, na verdade, costumo dizer que é o ápice da nossa fé, né? É o que nós almejamos. Nós não fazemos nada do que fazemos, tão somente pra poder viver esse mundo, esperando desse mundo. A gente espera que realmente Jesus venha, e se não vier enquanto vivo, que a gente possa ressuscitar dentre os mortos no momento de sua vinda. Ele também, que é pastor e teólogo, Max Cassim, vai estar ajudando aqui, debatendo, acrescentando sobre o tema de hoje. Bem-vindo. Pablo, muito obrigado, obrigado à produção. Sempre um prazer estar aqui, mas com os amigos aqui que aqui estão. Então, vamos partir para o debate aí, que com certeza tem muita coisa boa aí. Muito bem, vamos lá. Todo cristão vive a expectativa da tão aguardada volta de Cristo. Quando nos convertemos ao Evangelho, somos ensinados que Cristo, ao ressuscitar, nos fala que em breve voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Desde então, muito tem se questionado como quando ele voltará. Será que estamos próximos à volta de Cristo? Será que os conflitos atuais são provas da volta dele? Hoje, vamos entender tudo isso aqui no Antenados na Geral. Muito bem, pastores. Eu faço questão de enfatizar esse tema porque precisamos dar ênfase à volta de Cristo. Aliás, a história do mundo, a história de Deus tem a ver com esse ponto. Aps, que é a volta de Cristo para resgatar a igreja. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Por que que Jesus tem que voltar, Eduardo? Porque nós não aguentamos mais o que estamos vivendo aqui nesta terra. Porque é promessa dele, porque há uma necessidade eminente. A igreja está partindo por um caminho muito perigoso e temo pelos remanescentes, embora saiba que os remanescentes estão nas mãos do Senhor. Mas o caminho da igreja brasileira, principalmente, está muito perigoso. A gente está vivendo uma época de um crescimento sem qualidade. E por que não dizer de um período de apostasia fortíssimo no meio góspel. Então, a necessidade de Jesus voltar, ela é urgente, imediata. Mas eu quero aqui dizer, Pablo, que o meu termômetro para a volta de Jesus é Israel. Eu sempre vou ter Israel como o maior termômetro para a volta de Jesus. Meus olhos sempre estão atentos para o que acontece lá. Tudo que envolve a figura de Israel. Porque, mediante o que for acontecendo lá, a gente, embora não possa afirmar, porque a Bíblia diz que nem o próprio filho pode, não sabe quando é o dia da sua volta, só o pai. Mas a gente consegue conjecturar alguma coisa relacionada à volta do Senhor. Nós vemos, por exemplo, a questão que começou lá em 1948, que ainda está acontecendo, relacionada à volta dos judeus, à sua pátria. É um processo que continua em andamento e que cada vez mais se acelera. Nós vemos a situação que, para mim, é a que mais chama atenção. E que, toda vez que sai alguma coisa a respeito, eu me empolgo em procurar estudar e ler e ver o vídeo a respeito do projeto da construção do terceiro templo. E, se vocês não sabem, é algo que está acontecendo. É algo que está em voga. Existem especialistas judeus que estão, a todo vapor, refazendo cada peça do templo. O templo já está montado. Ele vai ser encaixado de peças em peças. Mas as peças do templo ainda estão sendo feitas. Exatamente. Então, é importante que se saiba que esse projeto está em andamento. E aí, é que o grande problema é você colocar a mão no vespeiro. Porque todo mundo sabe que ali há o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, que é ali no domo de ouro, onde era o antigo Monte Moriá, onde é o Monte Moriá. E ali é um barril de pólvora, porque ninguém pode entrar ali sem autorização dos islâmicos. E, por sua vez, os judeus são sedentos por estar ali e não se pode encostar. Se o judeu encostar à ponta de um dedo naquele lugar, a terceira guerra mundial vem a eclodir. Então, assim, só para a gente começar a pontuar na minha, no meu ver, é muito importante a gente vislumbrar a situação de Israel. E aí, eu me preocupo demais, pastores, demais com o governo brasileiro. Porque, mais uma vez, senhores, mais uma vez, o governo brasileiro se posicionou em favor dos estados muçulmanos, islâmicos, em especial a quem vive ali, os palestinos, e ficou contra Israel no que se refere ao reconhecimento de Jerusalém como um lugar eminentemente judaico. Então, isso é muito preocupante, porque me lembro logo de Gênesis 12, quando diz que o Senhor abençoaria aqueles que abençoarem a Israel e que amaldiçoaria aqueles que amaldiçoarem. Então, eu peço, realmente, que a igreja ore, que a igreja clame, porque o Brasil está indo na contramão da Bíblia, e isso é muito perigoso. Sabe o que me consola? Que é igual aquela história com Abraão. Ainda existem os justos em Sodoma e Gomorra, e o Senhor não vai destruir essa terra enquanto nós estivermos aqui. A Bíblia fala muito sobre esperança, né, pastor Max? E eu vejo que a esperança, ali, quando a Bíblia fala, é mais do que um futuro melhor, mais do que uma vida materialmente transformada, acho que a maior esperança, ali, que a Bíblia afirma, é exatamente essa esperança que a gente está falando aqui hoje, que é o tema do programa, que é a esperança da volta de Jesus. Essa é, acho que, a maior esperança que a Bíblia afirma. Inclusive, os dias de Paulo, o povo grego ali, vivia muito sem esperança. Você vai ver em Tessalonicense, Paulo aos Tessalonicenses, falando sobre esperança, e a esperança é exatamente essa, é a volta de Cristo. Então, será que a gente tem que usar mais a palavra esperança para o povo, para a igreja, nos púlpitos, falando sobre esse tema, que é o retorno, o segundo advento do nosso Salvador? É, tem que falar acerca da esperança, explicando que a esperança, conforme foi dito aí, a esperança não é a esperança para esta terra, a esperança é para a vida eterna, é para aquilo que vai acontecer quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. É porque a igreja hoje, né, Max, tem muitas esperanças. Esperanças que não são essas esperanças. Por isso que eu estou enfatizando, justamente, a esperança na volta de Cristo. A esperança é muito forte no dia de hoje, mas ela é material. É, por exemplo, eles colocam esperança em homens como messias terrenos. É o que mais você está vendo agora, principalmente o movimento político agora. Não, fulano tem que entrar, fulano tem que vencer. O mundo jaz do maligno. Jesus falou que a iniquidade iria aumentar, está aumentando, a iniquidade é a injustiça. E por causa disso, e consequência disso, o amor iria se esfriar. E o amor ali não é o amor acerca de questão do povo que não quer mais ir para a igreja. Não, é o amor de gente para a gente. Estamos retrocedendo. Na verdade, nós estamos virando animais irracionais, porque hoje em dia tudo é matar. O negócio hoje em dia é matar. A palavra hoje em dia que mais existe no nosso meio é morte, não é mais vida. Então, quando eu falo em esperança, eu tenho que falar em esperança de vida, e de vida eterna. Quer dizer, explicar muito bem que não é esperança para esta vida. A esperança que eu tenho é que eu vou chegar em um lugar que não é aqui, e que alguém um dia virá me buscar, que não é ninguém dessa terra, para me levar para um lugar que não pertence aqui a essa terra. Pertence a uma terra, está em uma terra que os nossos olhos ainda não conseguiram contemplar. Porém, quando lá nós chegarmos, nós estaremos para toda uma eternidade incorruptíveis e imortais em glória para o Cristo Jesus. O existencialismo defende que essa vida termina aqui, que não tem esperança para o corpo. Até o gnosticismo, que era muito influenciado ali naquela época, nos dias de Paulo, que era muito forte, que a carne não presta, que só o espírito. É como se esse corpo aqui fosse uma prisão do espírito. Então, era muito defendido isso, essa falta de esperança para o corpo. Aí Cristo vem e apresenta essa salvação, que receberemos um corpo glorificado, trazendo esperança após morte. Então, a gente precisa anunciar. O Marcio falou sobre que existem muitas esperanças terrenas, voltadas mais para uma vida horizontal. Sendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apresenta a maior esperança, que é a pós-morte, que é o do corpo glorificado, que é a nova vida, que é uma novidade de vida que Deus vai trazer para nós. É porque, justamente, Pablo, para o povo dos dias de hoje, não importa a vida eterna. O que importa para eles é o aqui e agora. Porque o aqui e agora eu vou conseguir mostrar para alguém alguma coisa. Na vida eterna, eu vou ser igual a todo mundo. Na vida eterna, eu vou fazer apenas você mais um. E não vou ter para quem mostrar. Ou eu entro lá com alegria por ter sido salvo, ou então, meu irmão, acho que, de repente, nem lá eu chego. Mas, enfim. Então, o que gera hoje um lucro em muitas igrejas, aplausos para os outros, é você falar que o do aqui e agora, que o aqui e agora é para a gente, porque o aqui é para a gente, porque o agora é para a gente, porque a da terra é para a gente. Só que quando a gente fala da vida por vir, você não está preocupado com a vida por vir. O pessoal está preocupado com o dinheiro agora. O povo está levando a sério aquele texto de Apocalipse, que a Nova Jerusalém vai descer. Já querem que o céu seja na terra. O problema, exatamente, é que eles querem fazer do céu resplandecente o mundo resplandecente. Então, a igreja, ela não fala da eternidade. Apesar de nós vivermos a eternidade, nós não seremos eternos. Temos que pontuar isso. Porque nós nascemos. E nós, quando nascemos, o Espírito vem, é soprado, e nascemos juntos com esse Espírito. Então, nós nunca seremos eternos, apesar de vivermos a eternidade. Então, quando nós falamos de eternidade, nós falamos de coisas que superam qualquer coisa que vivemos aqui. Quando Paulo diz que maldito é o homem que esperar somente desta terra, ele está dizendo exatamente isso. Eu tenho visto muitas pessoas questionarem Deus. Eu conheci uma pessoa que ela falou assim, eu estou com problemas de ir para a igreja. Eu falei, mas qual é o teu problema de ir para a igreja? É porque eu não concordo com muita coisa. Tá, qual é o teu problema? O problema é que eu não concordo que Deus, ele permita o mal acontecendo para aquelas crianças na Etiópia morrendo desnutridas. Eu não concordo que Deus me abençoe tanto e tenha pessoas tão fragilizadas pela sua pobreza, emocional, física, financeira. Eu disse para ela, o teu problema não é com a igreja, o teu problema é com Deus. Porque você não está com problemas de relacionamento com a sua liderança, com a sua igreja. Você está com problemas de relacionamento de fé com Deus. Porque se você entendesse que se você é muito abençoada e que existe aquele que não é, é para você que Deus está olhando e esperando a atitude para ir naquele que não tem. Então não é uma questão de Deus fazer, é uma questão de Deus permitir que nós interagemos. Existe isso? Se não existe, tu criou agora. Criei agora. Porque, na verdade, a esperança do homem hoje é naquilo que ele conquista aqui. E a maior conquista do cristão é um dia estar caminhando no campo e ter um e o outro ser tomado. É você acordar e você saber que você não está mais aqui na Terra, que você foi arrebatado, que você foi trocado de vestes e corpo, um corpo incorruptível, uma vida onde você não encontrará mais desta terra que você tanto almeja, aquilo que você sofria, aquilo que você corria atrás para conquistar, porque você já conquistou o maior bem. E essa era a mensagem que há 20 anos atrás imperava nas igrejas. Eu não sei se por que o arrebatamento ainda não aconteceu, eu não sei se por que demora e a gente espera que aconteça. Olha, está perto. Eu ouço que está perto desde que nasci. Porém, o evangelho, o cristianismo, ouve que está perto desde que nasceu. Então, Cristo morreu, ressuscitou, já estava ali. Aquela esperança. Já estava esperando ele voltar. Só que essa esperança, essa linguagem, é de um Deus eterno. Ele não está preso ao tempo. Eu, quando me converti, eu me lembro que se falava das 70 semanas de Daniel e que a última semana, ela era referente aos últimos 70 anos, ou melhor, aos próximos 70 anos após o estabelecimento de Israel como nação. Ou seja, eu falava assim, eu falava assim, em 2018 algo vai acontecer. Essa semana fez 69 anos. E aí, há 69 anos atrás, Israel estabelecido, e eu esperava que em 2018. Só que aí, hoje, eu começo a enxergar isso de outra maneira. Eu já não vejo essas 70 semanas tendo a última como após o estabelecimento. Porque eu não consigo ainda enxergar o cenário pronto para que ano que vem isso aconteça. Muito bem. Vamos então para um break. O papo só está começando. Que bacana falar sobre esse assunto pertinente. Volta de Cristo. Olha, tem muita coisa, muitas águas vão rolar aqui. Você que está aí gostando, assistindo, vamos para o break. Mas, antenados, volta já já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do antenados na geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar aqui também do antenados, ligando, mandando mensagem de texto, sugerindo temas. Queremos a sua participação. Manda uma pergunta aqui para que a gente possa lhe responder. nós temos um canal no YouTube onde você vai poder rever todos os nossos programas. Esse aqui vai para lá. Você pode ir lá. Compartilha nas suas redes sociais. Facebook também. Temos um canal lá, uma página muito bacana, muito interessante, que tem os melhores momentos. Então, importante a sua participação. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, pastor. Estamos falando aqui sobre a volta de Cristo, né, pastor Cláudio? E a volta de Cristo é importante demais porque ela é o único evento histórico capaz de vencer a impotência humana. Porque quando Jesus voltar, as lágrimas serão enxugadas, as ambiguidades serão terminadas, viveremos longe da falência, da miséria, da desgraça humana, porque a volta de Cristo é a esperança para a humanidade. E vem cá, como é que a gente pode entender, pastor Cláudio, as evidências de que esse grande dia está para chegar? aonde a gente encontra nas escrituras sinais que a gente pode perceber que o tempo está chegando. É, o bom nesse quadro aí é que a coisa não é só uma coisa mística, meramente, mas a coisa está associada a fatos, a estatística, fatos prováveis, tangíveis, comprováveis. Então, por exemplo, tudo que Jesus falou, por exemplo, sobre essa questão de terremotos, haverá muitos terremotos. Na época, não tinha-se tanto terremoto. Me lembro que alguns historiadores dizem que tinha um ou dois terremotos longe. Guerras e rumores de guerras. Guerra, rumores de guerra, o que se tem de guerra hoje, o que se tem de terremoto, o que se tem de epidemias, de pragas, de fomes, de moléstias, de anticristos. Mas eu quero só pegar esse tema, já que ele é tão amplo e tem muita carne para todo mundo aqui, tem muita picanha para todo mundo aqui. A questão que eu quero colocar é o aspecto armagedônico dessa coisa. O aspecto armagedônico, o aspecto bélico da volta de Cristo. Porque a gente, às vezes, romantiza isso, mas não vai ter muito romantismo nesse negócio, não. Do ponto de vista bíblico, você vê que é uma questão que vai ser muita carne de general morto. O negócio tem que piorar para melhorar depois. Muita carne de general morto. Muita carne de gente morta. Os abutres são convidados para o banquete de carne de poderosos. Não é verdade? Que vão tombar. São exércitos que vão tombar. Ou seja, reis, governos. Por isso que eu acho interessante aquele texto que fala esse que vem com as nuvens e todo olho o verá. e todas as nações se lamentarão sobre ele. Não tinha que ninguém se lamentar, não é verdade? Por que vai se lamentar se o homem vem aí para trazer justiça, para trazer tudo que a humanidade sempre quis? Mas muita gente vai se lamentar porque não está preparada para esse momento. Não está preparada. Eu vejo em Tessalonicense, ali em segunda, segundo Tessalonicense, acho que em capítulo 3 ou 2, que fala sobre a apostasia e o homem da iniquidade. Sim. Também, né? Baseado no que o pastor Cláudio está falando, são sinais de que Jesus está voltando. O que a gente pode entender como apostasia? Ah, isso é bom. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Essa apostasia, veja bem, é uma palavra que faz parte do início de tudo. Essa palavra foi onde começou as bases da igreja. Então, não existia também algo além de apostasia, porque não existia o cristianismo difundido. Então, qual é essa apostasia da qual ele fala? De um cristianismo que já foi difundido e apostatando o cristianismo do cristianismo. Então, a gente pode entender que a apostasia não é do lado de fora, do lado de dentro. Do lado de dentro. É só... É o esfriamento da igreja. Tem a ver com a igreja. Exatamente. O povo de Deus. Eu não vejo uma igreja resplandecente, avivada, como se fala por aí que seria nos últimos tempos, porque não é essa igreja que se fala que vai estar no momento do arrebatamento. É uma igreja apóstata. É uma igreja cada vez mais fria, uma igreja cada vez menos buscando a eternidade, mas com esperança nessa terra. Então, pegando esse gancho, será que essa apostasia... Porque hoje tem muitos apostas por aí, muito anticristo. Mas será que essa declaração... Você falou apóstolos ou apóstata? Apóstata. Apóstata. Por aí. Será que, então, essa apostasia é algo formal? Porque a apostasia sempre existiu. Não, não. É uma apostasia informal. Só que essa apostasia aí... Não é daquele que se declara um herésio, um apóstata. Aquele que diz estou saindo fora. É de como as nuances... Geral, uma generalização. As nuances da heresia vão aprofundando-se na raiz da igreja, no coração, no âmago da igreja. E a igreja que se pensa ser uma igreja firme, avivada, de pé, é, na verdade, uma apóstata. Será que está começando? Está. Está começando ou não? Está acabando. Está acabando. na realidade, alguns fenômenos como o isolacionismo também. Eu estava conversando com um pastor, esse pastor falou comigo, ele é de uma cidade do interior da Paraíba, que não tinha igreja evangélica. E quando ele voltou, lá tinha nove, mas nenhuma das nove se dava uma com a outra. Eu pensei, meu Deus, como é que essa cidade vai ser transformada? A cidade do tamanho de um ovo tem nove igrejas, mas nenhuma fala com a outra. Isso, para mim, é igreja apóstata. Agora, eu queria apontar aqui referente a mais uma evidência da volta de Jesus que é relacionada a Mateus 24, o princípio das dores. Há um versículo ali que, para mim, é fundamental. E o Evangelho há de ser pregado a todas as nações e, então, virá o fim. Na minha opinião, essa é a opinião minha, pessoal, eu acho que a difusão da tecnologia, embora sendo péssima em muitos aspectos, porque está mecanizando o ser humano, a realidade é essa. O ser humano está mecânico por causa da tecnologia, isso é terrível, mas a tecnologia está fazendo com que esse texto venha a se cumprir. O Evangelho é de ser pregado a todas as nações, isto é, através da tecnologia nós estamos conseguindo levar esse Evangelho... Mas aí você pode filosofar sobre o assunto, né? Porque aí você pensa, o Evangelho vai chegar a todas as pessoas ou ela vai ter acesso a todas as nações? Porque as nações não permitiam acesso. Então, a tecnologia, a internet, faz o acesso ser universal. Esse já é o momento em que todos têm acesso ao Evangelho. Esse já é o momento em que todos, se quiserem saber, já estão acessíveis os conteúdos. Então, eu vejo que essa fase já foi. Essa fase já foi. O mundo já teve acesso ao Evangelho. Agora, tribulação e grande tribulação são duas coisas diferentes, né? Como é que a gente pode entender? Porque a grande tribulação é algo... Não vou falar sobre pré-tribulaçãoista, nem vou entrar nesse detalhe. Mas grande tribulação, como é que a gente pode entender? Porque há uma tribulação, né? A tribulação. Mas, assim, a grande tribulação será que é algo mundial? Pode ser algo mundial. O que a gente está vivendo nos dias de hoje, aí pegando o gancho do que o pastor Eduardo estava aqui falando, é o princípio das dores. Isso é fato. Exatamente. Está bem claro isso. Até que o texto deixa bem claro lá vários sinais, a lua se transformar em sangue, enfim, sinais do céu e na terra, pai matando filho, filho matando pai. E quem confunde isso com tribulação, se prepara que o bicho vai pegar. Porque não é a tribulação. Então, eu imagino assim, é o princípio das dores. Princípio das dores. Já está deixando bem claro. Como nos tempos de Noé, como nos tempos de Ló, princípio das dores. E aí, Jesus, depois ele encerra dizendo assim, olhai para a figueira. Ali tu vai ter o termômetro. No caso ali, simbolismo de Jael e vendo toda a situação que está acontecendo no mundo. Então, esse é o princípio das dores. Alguém diz, ah, o inferno já é aqui. Não, o inferno não é aqui. Estamos vivendo a tribulação. Ainda não. Também não. Então, a tribulação é pior do que o que a gente está vivendo. e a grande tribulação é pior do que a tribulação. Então, o negócio é pesado. Então, se alguém está esperando que o mundo vai melhorar, não vai melhorar. Esquece isso. Esquece o assunto que o mundo vai melhorar. Esquece isso. É de mal a pior. Então, se hoje está difícil, a tribulação vai ser pior. A grande tribulação é pior ainda porque aí a gente entra na questão do apocalipse, que vai ver que ter essa parte de muita coisa vai morrer, vai gerar um caos enorme no mundo e de todas as formas, tanto céu, terra, água, ar, vento, gente, enfim. Vai atingir tudo. É interessante isso, essa profecia, que vai piorar a situação, mas ao mesmo tempo é tão difícil a gente entender, a gente tem que crer contra a esperança. Sabendo que o negócio vai piorar por causa da apostasia do homem e da iniquidade, mesmo assim a gente tem que pregar a salvação, o avivamento, a esperança. A Bíblia diz que justamente, Pablo, a nossa salvação e a nossa esperança não se encontra na terra. É pós-morte. Então o nosso dever de pregar é justamente isso, e é isso que os pregadores A esperança, a alegria é um contraste de sentimentos. Embora a gente esteja tão sedento da volta dele, mas nós temos o dever de pregar. Um texto que eu sou apaixonado do Romanos 4, quando o Paulo vai dizer que Abraão crê em esperança contra esperança. Porque ali é esperança humana versus esperança eterna. É duas esperanças ali entrando em choque. É o meu corpo me dizendo que eu não vou conseguir e eu tendo que crer contra o meu corpo, contra a minha capacidade mental que existe algo melhor que me espera. É eu olhar para o mundo e ver o mundo corrupto e eu ter que viver não envolvido na corrupção crendo que há um lugar que não tem corrupção. É eu viver num lugar onde tem mentira e não sendo mentiroso crendo que há um lugar que não existe mentira. É eu viver num lugar que tem dor superando as dores crendo que há um lugar que não tem dor. Então quer dizer, é choque direto, o problema é que a gente hoje não quer ter choque, a gente não quer ser confrontado, a gente não quer ter choque, a gente quer ouvir o que nos agrada, o que nos massageia. É isso da apostasia, que a apostasia significa rebeldia, rebeldia contra Deus, o homem da iniquidade, que é o povo de Deus, o povo que está ouvindo a palavra de Deus, mas vive uma vida iníqua, no pecado. Eu só queria enfatizar uma questão, é que a gente precisa também olhar um pouco o outro lado da moeda, analisar com muito carinho. Por exemplo, essa questão do evangelho em si, ele tem esse poder de transformação e de mudança, não é verdade? Por isso que nós temos que pregar sim a volta de Jesus, santificação, avivamento, por quê? Porque são justamente essas coisas que podem ajudar a mudar e a melhorar a sociedade, porque se isso não tivesse, a gente já estava perdido, não é verdade? Se o evangelho não chegasse no mundo, o mundo já estaria muito pior, até porque os grandes estudiosos dizem que hoje o mundo está melhor do que já foi há tempos atrás, pelo menos não estão jogando o homem no meio dos leões para ser comido, entendeu? Então, assim, é só não esquecer desse aspecto de que não somos totalmente os profetas do caos, não é verdade? Que tudo vai dar errado, que tudo vai ser... Não, eu sou, claro, eu tenho esse aspecto prático de que realmente as coisas tendem a piorar, principalmente quando você está nas mãos de pessoas, não é verdade? Como governantes que nós temos, por exemplo, tá? Mas eu acho que até nisso o evangelho tem poder de mudança, né? À medida que a verdade vai chegando. Pô, você vê que nações aí, que nações que receberam o evangelho, como a própria América, quando o evangelho chegou lá no início, você se tornou uma nação muito melhor, não é verdade? Não é perfeição, mas que se torna... Onde o evangelho entrou, melhorou a vida das pessoas. Nós não podemos arrancar Romanos 12 e 2 na Bíblia, né? Exato. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Acreditar sim. E você pode notar que hoje a decadência dos Estados Unidos é porque os Estados Unidos está fugindo, perdendo a essência daquilo que começou lá atrás no século XVII. Em função disso, sim, eu promovo, junto com todo mundo, com todos os joelhos, uma revolução nesse país. A igreja, por exemplo, tem esse poder de dobrar os joelhos e de prender o Lula e de prender qualquer corrupto, de qualquer político. A igreja precisa saber exatamente quem ela é e o poder que ela tem. Não é verdade? À medida que o evangelho for pregado, de fato, com genuinidade, muita coisa pode mudar. Não, sim. A questão toda é que o que está acontecendo é que boa parte das igrejas estão correndo para apostasia. Então, quer dizer, o impacto não vai ser tão grande. Eu creio nisso tudo. A questão de você pegar livros históricos, você lê que você vai ver que vários homens de Deus causaram impacto na Inglaterra, em outros lugares, que, enfim, a história aqui dá para falar que três, quatro, cinco programas só em cima disso. Só que os dias de hoje a igreja está se apostatando muito e a influência da igreja está sendo pouca. E quando hoje em dia você fala de que você é um cristão, você não é mais visto como algo bem visto. Você é visto e não é nem mal visto por ser seguidor de Cristo. É mal visto pela vergonha que a igreja faz nos dias de hoje. Justamente pela apostasia. A igreja deixar de ser sal. Agora, Marcos, está mais sendo influenciada do que influenciando. O mundo... Deixa eu jogar uma bomba aqui. O mundo... Agora, na hora do break, uma bomba... Tá bom, rola. Vamos lá. Essa bomba vai jogar. Joga a bomba aí. Segura essa bomba aí. Esse cabelo é raspado. Essa bomba aí vai... Vamos para um break rapidamente. Vamos voltar já, já. Daqui a pouco o Claudio vai jogar uma bomba aqui que vai tentar aqui resolver. Não sai daí, antenado de volta. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do antenado na geral falando sobre volta de Cristo, o retorno de Jesus que vai levar a sua igreja para morar na glória, na eternidade. Falando aqui sobre apostasia, interessante que eu lembrei de uma frase de um amigo meu que ele disse o seguinte numa pregação dele. Ele falou, olha, Jesus disse que veio para vencer o mundo. O povo quer vencer no mundo e não vencer o mundo. Interessante, né? O cara quer vencer no mundo, ser vencedor aqui e não vencer o mundo. O sistema mudando, o sistema corrupto, o sistema pecaminoso. Agora, o pastor Claudio disse que ia jogar uma bomba. Joga aí uma bomba aí. Assim, a bomba, essa bomba aqui é o seguinte. Pastor Eduardo, né, pastor? Pastor começou falando sobre Israel. Qual foi a grande bomba na vida de Israel? A grande bomba na vida de Israel foi justamente o fato de que ela não reconheceu Jesus como Deus. Isso aí foi fatal. Acabou com Israel. Israel foi destruído. Se fosse a graça de Deus, Israel já não era nem para existir mais. 36 anos depois da morte de Cristo, Israel foi afastado, varrido. Então, assim, hoje o Brasil, dentro desse aspecto aí da apostasia, que eu acho que é a questão que é uma questão muito delicada, mas, assim, a igreja está fazendo exatamente a mesma coisa que Israel fez. Perfeito. Só que, não em relação a Jesus, mas com relação ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo botaram uma rolha nele. Ele estava aqui para governar o mundo junto com a igreja. e isso está trazendo danos ruínas. A igreja é antropocêntrica, mas ela é governada por homens. Ela não é cristocêntrica. Exatamente, Então, esse é que é o perigo. Deveria ser. Porque você vai vendo isso em tudo. Por exemplo, eu estava até falando isso nos bastidores. A questão dos próprios louvores. Não é por causa do pastor Cláudio, mas você pegar um louvor por o pão, aquele, o Cristo, o pão da vida, você ouve aquilo ali e não tem como você não chorar. Por quê? Você vai lendo ali a história do Salvador que morreu e que nós devemos ser gratos a ele por aquela morte, que morreu em nosso lugar. Aí, quando você ouve os louvores dos dias de hoje, é massageando você. Não, porque você vai vencer, porque você é isso, porque você é aquilo. Músicas vingativas. Espírito vingativo. Aí, você ouve as mensagens. As mensagens não é de confronto, não é de arrependimento. A mensagem é tudo para aqui e agora. Estamos se apostatando muito disso. Antes era o quê? Não, a igreja tem que ser próspera para ajudar a obra missionária. Não, agora a igreja tem que ser próspera para construir grandes catedrais. Não importa se alguém está passando fome. Está com alguma coisa de errado. Está dando colapso. Posso entrar nessa bomba aí? O que acontece é o seguinte. A Bíblia diz que, por causa da presença do Espírito Santo, muitos males ainda não tinham e não aconteceram por causa dessa presença do Espírito Santo. Quando que começa o Espírito Santo a ser engaiolado, que começa a aparecer o princípio das dores? Agora. Justamente nesse momento em que o Espírito Santo está sendo esquecido. E quando houver o arrebatamento, a associação direta, a retirada do Espírito Santo, ela é imediata, porque é arrebatada, a igreja é tirada e o Espírito Santo sai. Aí começam a tribulação e depois de três anos e meio, a grande tribulação. Quando se fala dessa massageada de ego, a gente vê isso nitidamente em pegar um dos maiores, se não o maior expoente da nossa representatividade pastoral do país, discutindo e xingando um youtuber por causa de palhaçada. E aí a gente vê a nossa maior representação eclesiástica entrando nesse joguinho de xingar um youtuber, xingar uma atriz, porque eles não aceitam confronto, tanto quanto nós também não aceitamos mais nenhum tipo de embate. Então, a nossa igreja, ela é humana hoje. Ela não é mais uma igreja espiritual. Quando a igreja é visível, que tem a igreja invisível, que são os cristãos... É a igreja invisível. É formada por nós. Mas só que nós... Só que nós, quando estamos ligados a uma instituição visível, nós somos frutos e totalmente manipulados ou influenciados a seguir aquele caminho. Agora é importante não generalizar também, né? Não, não, não. Eu sei da preocupação que nós temos de não generalizar. É, porque tem pastores sérios. Tem pastores sérios. E não estou tirando a seriedade do que eu acabo de citar. Só que nesses momentos, a igreja mostra bem ao que é, não ao que veio. Então, quando nós falamos de uma igreja poderosa, de uma igreja, por exemplo, na década de 80, a gente ia para o Maracanã e ver aquelas concentrações de fé onde estavam ali Billy Graham e aí nós tínhamos Roberto Macalister fazendo filas quilométricas de pessoas sendo oradas e levantando de cadeira de rodas. A gente viu uma igreja que a primazia dela era realmente mostrar esse poder dela sobre a sociedade. Hoje não. Foi o que o Max falou. Vamos arrecadar porque tem que gastar 30 milhões para construir um templo novo. E que, seja lá quem for, dane-se. Aquele que está passando fome, aquele que está sofrendo algum mal, aquele que está precisando de ser justificado pelas obras da igreja. Então, a igreja, ela realmente, nesse momento, ela está... É que esse povo não nos representa, né? Mas existem no nosso meio. Isso aqui é hoje, Pablo. Aí é que está o problema. A gente não pode generalizar porque existem os remanescentes. Mas os remanescentes são os menores. É a minoria. Então, quando eu falo a igreja hoje, eu falo da igreja generalizada de remanescentes que se destacam. Na realidade, os valores se inverteram. Hoje, na sua maioria, igrejas que pregam sobre a escatologia, sobre a santidade, sobre o pecado, essas igrejas são pouco valorizadas e esvaziadas. A realidade é essa. O povo não quer saber que vai... A realidade é essa. E aí eu me lembro, meu Deus, toda vez que eu leio, eu me emociono quando o Jonatas Eduard prega aquele famoso sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde conta a biografia dele que pessoas rugiam de dor, se abraçavam nas pilastras, toda uma cidade foi alcançada. E eu leio aquilo e eu olho para a nossa realidade de hoje, eu estava conversando com o pastor, o pastor Léo, que eu tive com ele hoje no Tribunal de Justiça, e que ele disse que estava vivendo na igreja dele um resquício da igreja primitiva. Mas quando eu leio o Atos, eu me entristeço. Quando eu leio o Atos, eu choro por dentro. Quando eu leio o Atos, eu me revolto. porque definitivamente nós estamos totalmente apartados da realidade da igreja de Atos. Porque hoje, as igrejas que estão cheias, as igrejas que estão na mídia, as igrejas que estão cada vez mais entupidas de dinheiro, são aquelas que dizem que o homem não nasceu para ser pobre. Agora, como falar do céu? E não foi isso que eu aprendi. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor sempre teria com os pobres. Mas não. Hoje, o paradoxo, o paradigma é igreja em evidência, igreja na mídia, igreja com tempos soltuosos estão debaixo da bênção. Ah, peraí, eu quero ir embora. Eduardo, agora como falar de um céu, arrebatamento, volta de Cristo, onde não serão todos que serão arrebatados quando você prega uma mensagem que todos ficarão ricos? Então não há possibilidade de associar o céu com essa igreja de hoje. Porque essa igreja de hoje coloca todo mundo rico, todo mundo abastado, todo mundo próspero, todo mundo crescendo, todo mundo uau! Mas no céu, vai ser um tirado no meio do outro ali, vai ser seleção. Agora não é bíblico, grande a serra, poucos são cefeiros, muitos são chamados, poucos escolhidos. Parece que, assim, muitos serão salvos, mas não vai ser a maioria. Parece que os salvos estão dentro de uma minoria. Ô, Pablo. É? Então, assim, também a gente não pode esperar que o mundo inteiro seja salvo, porque as escrituras falam sobre o céu e o inferno, sobre Hades e paraíso, falam sobre a eternidade perto de Deus e longe de Deus. Então, haverá muita gente que vai viver mesmo distante de Deus. Eu só queria reenfatizar essa questão, essa reflexão. Por exemplo, me assusta, como ele falou, da Igreja de Atos, saber que 11 homens, 12 homens, 120 pessoas, conseguiram ter um impacto tão forte, na verdade, na sociedade judaica, que era o lugar mais difícil onde o evangelho poderia crescer. E dos gentios também, politeístas, os gregos. Entre os romanos, os gregos. Assim, então você vê poucas pessoas com um resultado estrondoso. Então, hoje nós temos milhões de evangélicos nesse país, que não chega nem de cheiro perto daquela turma lá de 120 pessoas. Então, só aí já mostra que tem um negócio errado. Não é verdade? Tem um negócio errado aí acontecendo. E eu acho que a gente precisa acordar para esse fato. E olha, e se não acordar, e se não acordar, vai vir aí uma grande perseguição no Brasil. Aí é que nós vamos separar os alhos dos bugares. E aí chega onde eu iniciei com a bomba. Sabe por quê? Porque foi justamente isso que aconteceu com Israel. Israel tinha Deus, mas matou Deus. A Igreja hoje, de uma certa forma, está fazendo a mesma coisa que o Espírito Santo. crucificando todos os juros. Não tem liberdade. Porque se ele tivesse, esse país já tinha mudado, devido à quantidade de pessoas que se dizem cristãs. Não é verdade? Não já tinha mudado. É o tipo de evangelho diluído. Que é associar a vivamente com grandes eventos. Empresas religiosas. Qual foi o avivamento da Coreia do Sul? Foi oração. É bomba nos Estados Unidos, é bomba na Síria, mas aqui também tem bomba, mas essa bomba aqui é para despertar. É para salvar, para libertar essa bomba de Deus. Agora, salve-se quem puder. Não é verdade? Se preparem, porque a gente não pode ficar sendo refém desse modelo. Não é verdade? Porque a nossa vida ela é muito curta. Ela é muito curta para a gente ser refém desse modelo. Um amigo meu falou, salve-se quem puder, um amigo meu falou, olha, o negócio está indo para uma situação tão complicada que já não é mais um por todos, todos por um não. É salve-se quem puder. Mas vamos continuar orando por um resgate, por um restabelecimento, por um avivamento. Nosso papel como igreja é esse, é lutar crendo que ainda há esperança, que a igreja pode ser uma igreja... Que o Espírito Santo ainda está aqui. Que o Espírito Santo ainda está aqui. Que ele ainda pode governar. Que você pode ser a diferença que você quer ver na sua igreja, no seu bairro, na sua família, seja essa transformação que você quer ver nesse país. Então vamos para um break. Vai ter mais um bloco, vamos fazer um resumo com chave de ouro. Não sai daí, porque ainda tem bomba pela frente aí. Antenados volta já já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre o segundo advento de Cristo, a parousia, a volta de Jesus. Estamos aqui aguardando esse acontecimento histórico. Sempre quando as pessoas me perguntam, Pablo, como é que você está? Eu digo, estou esperando Jesus voltar. Essa é a espera da igreja, a promessa da igreja, a volta de Cristo. Agora, Márcio, como é que vai ser essa volta? Como é que vai ser uma voz? O pessoal, você diz que ele vai vir em nuvem. Como é que a gente pode esperar isso? Como é que a gente vai saber? Todo mundo, todo olho geral. Já existe um projeto do Blue Bling, onde eles estão simulando sonhos e imagens para poder, toda a Terra, poder enxergar isso. e poder fazer após a vinda de Cristo simulações daquelas imagens, hologramas, para poder fazer parecer que aquilo ali foi parte do projeto deles, foi uma encenação. Existem as abduções dos extraterrestres que vão ser utilizadas também como alguma justificativa desse momento. Mas esse momento, na verdade, é o auge da igreja de Cristo. É o auge daquele que professa a fé em Cristo. Independente da sua religião, independente da sua, porque não é o arrebatamento da igreja, não é um fato exclusivo da igreja evangélica. É um fato exclusivo daquele que acredita em Jesus como Senhor e Salvador e viveu sobre a bondade desse amor, a bondade dessa fé, a bondade dessa mensagem do Evangelho. Então, quando acontecer, eu me emociono porque é o que eu espero, é o que eu almejo, é o que quando eu me converti eu aprendi. A igreja que chorava não vai chorar mais, as lágrimas serão secas e cessarão. Nós viveremos ao lado do Mestre e nós, como noiva, seremos aqueles que estarão ao lado do noivo na bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo viverá três anos e meio de tribulação e mais três anos e meio de grande tribulação, a igreja viverá sete anos de bodas ao lado do nosso noivo. Deus regendo a terra e eu me arrepiando aqui, naquele momento em dor onde diz a Bíblia que as pessoas vão querer buscar a morte, Pabllo, e não conseguirão porque elas vão tentar se jogar do prédio e cairão e voltarão vivas porque elas vão querer sair daquele meio de tribulação e não vão conseguir morrer. É um momento de dor onde não dá para fugir dele, onde não dá se você não aceitar a Cristo como seu Senhor e eu não digo aceitar nenhuma instituição como sua dona, mas a Cristo como o Senhor do seu coração, você vai poder reinar com Ele após esse período, mas durante esses sete anos você vai viver uma festa, você vai viver aquilo que nós de fato precisamos viver, não o carro, não a casa, nós precisamos de ter coisas nessa terra, mas não é o nosso alvo, como fé, irmos à casa do Senhor, não para buscarmos aquilo que nós queremos aqui, mas aquilo que nós precisamos ter lá e o arrebatamento da igreja vai fazer isso, Pablo, Ele vai nos tirar dessa dor, dessa podridão, disso tudo que temos falado que é ruim, das dores, dos rumores de guerra, da falta de amor, do aumentar da iniquidade para viver a plenitude do amor que é o próprio Senhor ao nosso lado, conversarmos com Ele, olharmos face a face, falarmos com os heróis da fé e vermos aqueles que nós amamos também sendo salvos ao nosso lado, o arrebatamento da igreja é isso, é a base da história cristã, é nós falarmos de Cristo e falarmos do arrebatamento, é falarmos de Cristo e falarmos do arrebatamento, falarmos de Cristo e falarmos da nossa esperança maior, que é o céu. Maravilha, pô, é a Paita, é o pregador de Deus. Não dá para falar de arrebatamento sem falar desse encontro, é o encontro do noivo, eu me lembro, eu já casei, o maior encontro que eu pude ter na minha vida foi com a minha noiva e Jesus, ele está esperando esse encontro conosco, ele espera que nós sejamos as virgens prudentes para que ele possa nos tirar e nos levar para esse encontro com ele e ele também se regozijar com a igreja que espera nele. Mas é nessa pregação do março, como é que a igreja deve se preparar para esse resumo? Eu fiquei inspirado no Eduardo. Como é que a gente deve se preparar para esse grande encontro aí? Bem, é se preparar com santificação, com vida no altar, vida frequente na palavra, na oração, no jejum, adorando ao Senhor, tendo contato e amizade plena com o Espírito Santo, renunciando a sua carne, tomando a sua cruz e seguindo. Amando o próximo. Amando o próximo, frutificando, porque a árvore que não dá fruta é cortado, Mateus 3,10. Mas eu queria só pegar um pedacinho do que o Marcio falou, que eu concordo em gênero número e grau, que quando ele usou o termo reconhecer e ter Jesus como Senhor e Salvador. Porque muita gente só tem Jesus como Salvador. Até muitos que não comungam a nossa fé. Mas se ele não for Senhor, ele não é Salvador. Este é o grande problema, porque ele precisa ser seu Senhor para que você seja guiado por Ele, para que você seja movido por Ele, para que você seja governado por Ele, para que você seja orientado por Ele, para que você imite a Ele. Então, esse é o segredo. É vê-lo não só como seu Salvador, porque isso muita gente que não vai chegar lá e o ver, mas o ver como o Senhor. E aí você vai ver como é bom, como é maravilhoso andar com Ele, conversar com Ele, senti-lo. E quando Ele voltar, vai ser uma grande festa. Porque o grande problema, meu amigo Max, o homem das polêmicas, é o seguinte, é que muita gente está dentro da igreja, mas quando fala que Jesus vai voltar, dá um frio na espinha. Mas não é frio na espinha na expectativa ardente da criatura. É medo. É aquele tipo, me dá mais um tempinho, deixa eu casar primeiro, deixa eu ajeitar a minha vida primeiro. Muita gente fala assim, mas sempre foi falado que Jesus vai voltar e Ele não volta. Imaginem, senhores, se a Bíblia não prevesse a volta de Jesus. A anarquia que não seria, até mesmo dentro da igreja. Então, se prepara, porque Ele está voltando e é breve. Maravilha. E tem um minuto, vamos dividir aqui. Uma coisa legal que vai acontecer, que o Max, você vai ter cabelo no corpo glorificado. Pode falar, professor. Não, é que a coisa é tão significativa, ela é tão gloriosa e grandiosa, que é uma questão de, não precisa ser uma grande mente brilhante para entender que toda a nossa expectativa de vida deveria ser colocada em cima disso. Não é verdade? Porque quem ama a vida, eu amo a vida, eu acho a vida estrondorosa. Essa ideia de ver o mar azul, essa ideia de ver o céu azul, essa ideia de conhecer pessoas, essa ideia de ser parecido com Deus, de imaginar como Deus, de pensar como Deus, de viver, de respirar, conhecer o brilhantismo da eternidade, é uma coisa que não tem preço. Então, você que está me ouvindo aí, você deve colocar o coração nisso, isso é prioridade absoluta, é o tudo da tua vida, porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder logo a tua vida, que é o mais importante. Você nem vai poder se ganhar o mundo inteiro, como é que você vai desfrutar dele se tu não tem mais alma, se tu está perdido eternamente? Então, a melhor coisa da vida é viver com essa expectativa. Alguém perguntou para uma pessoa, se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que você ia fazer? A pessoa falou, eu ia fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, é adorando ao Senhor, vivendo com o Senhor. Quem pode dizer isso? Olha aí, maravilha, pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi uma bênção falar sobre a volta de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, viu? Um beijo grande, obrigado Brasil, obrigado você que nos assiste e até a próxima. abençoe abençoe